Só me disseram vai lá, segue teu sonho Só que eles nem imaginam o tamanho da fé que eu ponho Um caminho medonho, só que nem sinto mais medo Avisa lá que nem dormi, só levantei mais cedo Diante de uma situação tão delicada como a que aconteceu aqui em Pernambuco Eu fico muito feliz de saber que o trabalho, o nosso trabalho do Voz das Comunidades Chega a empresas como o TikTok, que teve uma iniciativa incrível de nos apoiar Hoje a gente está aqui no Rede Tumulto, entregando as cestas de doação com o TikTok São cerca de 300 cestas que vão beneficiar o pessoal aqui do Coqueral, do Detran, do Tororó E está sendo uma experiência bem legal, por mais que a situação seja muito triste Mas estar podendo contribuir com a galera está sendo muito legal Os Vozes também das Comunidades fez um quantitativo importante, né? 360 cestas básicas e uma tonelada de água que também viabilizou para nossos articuladores Que estão em favelas como o Ibura, como o Detran, como o Jardim Paulista Então a Rede Tumulto tem sido esse disseminador, essa possibilidade de que as pessoas acessem minimamente esses recursos para se reerguer A gente sabe que o poder público precisa se comprometer com essas vidas Sobretudo são vidas que perderam tudo, né? Então a gente não pode, mais uma vez, reafirmar e tomar posse do lugar do poder público A gente viabiliza, mas o poder público precisa se responsabilizar pela vida dessas pessoas Fiquei muito feliz quando eu rendei o Vozes da Comunidade e entrou em contato comigo, né? Falando dessa possibilidade de vir uma parte do grupo para cá Infelizmente nessas condições que a gente está hoje, né? De estar vendo essa miséria que está acontecendo com a nossa população Mas o Vozes é um coletivo referência para a gente E aí chegaram e falaram também, né? Ele estava tentando articular as doações E quando a gente consegue a quantidade de águas, a quantidade de cestas Que vai dar para a gente contemplar os nossos cadastrados E também fortalecer outros coletivos A gente fica muito feliz, né? A gente trabalha com muitos números na televisão Mas a gente sabe que quando a gente está falando de 200, 300 cestas A gente está falando de 300, 200 famílias Que vão ter sua cesta básica Mesmo a gente sabendo que muitas perderam o fogão, perderam o gás Mas o dinheiro que a pessoa ia comprar a comida A pessoa já pode usar para outra coisa E é isso que a gente acredita, né? A gente não acredita que somos números A gente somos pessoas, somos vidas São crianças que estão precisando da nossa colaboração E que podia ser a gente também atingido pela cheia Então por isso que a gente faz o trabalho com esse carinho Com esse cuidado e com essa responsabilidade que a gente faz A gente quer agradecer muito essa parceria da Golog A Gol, que é uma companhia aérea que trouxe todo o nosso time para cá E também trouxe todas as doações que nós conseguimos Com os nossos parceiros no Rio de Janeiro também Como por exemplo, as cestas básicas foram doadas pelo TikTok Brasil E a água doadas pela empresa Oágua E é gratificante saber que Diante de tudo isso A gente se disponibilizar em ajudar Ter pessoas e empresas que chegam junto E fazem acontecer É muito gratificante e a gente fica feliz Porque só é possível através dessa rede de apoio E tem a начала E tem a escola E tem a escola E tem a escola E tem a escola Obrigado.